No vídeo de hoje, eu comprei um super, hiper, mega presente pra elas. Esse presente está escondido aqui no estacionamento do shopping e quem encontrar primeiro, vence e fica com o presente. Mas o que é um presente? Não posso dizer, vocês têm que procurar. É um brinquedo? É uma caixa do tesouro? Não. Não posso falar, só posso dizer que é um presente bem grande. E como eu vou saber o que eu achei? É fácil, tem dois balões de estrela amarrados em cima dele. E quando vocês acharem os balões, vocês acham o presente. Ai, meu Deus, eu estou muito animada. Já pode ir? Calma, quando eu falar já, vocês já podem correr e podem começar a procurar. Tá. 3, 2, 1 e já, valendo! Gente, eu preciso ganhar essa competição. Deixa eu procurar aqui, deixa eu ver, gente. Eu não estou vendo nenhuma estrela por aqui, minha irmãzinha. Gente, me ajuda. Onde que está esse presente? Será que está dentro do carro de alguém? Ai, não, gente, não está dentro do carro, não. Eu acho que está ao lado de fora, né? Estacionamento, que se fosse dentro do carro, acho que ficaria muito difícil. Gente, não tem nada por aqui. Nenhum sinal de estrela. Será que está embaixo do carro? Gente, eu acho que está embaixo do carro. Deixa eu ver embaixo desse carro aqui, porque eu acho que esse carro aqui é muito suspeito. Ai, gente, deixa eu me baixar aqui. Gente, não tem nada embaixo do carro. Será que o presente é um chapéu? Ah, mas não tem estrela, não deve ser esse chapéu, não deve ser esse chapéu presente, não, gente. Não estou encontrando, gente. Me ajuda, eu preciso ganhar esse presente. Gente, o que será que é esse presente? Meu pai falou que uma coisa é muito grande. Mas eu estou muito curiosa, muito curiosa para saber o que é. Ai, ele falou que tem duas estrelas amarradas. Tem uma porta aqui, vamos ver aqui. Gente, calma. Ai, está escrito perigo aqui. Mas, será que está aqui? Vai, vai aí. Será que pode estar aqui, essa placa aqui escrito perigo aqui dentro? Será que ele faria isso? Ai, acho que não. E dentro da lixeira, gente? Será que ele botou dentro da lixeira? Não tem nada. Está com cheiro estranho. Ele falou que tem duas estrelas amarradas. Mas que tipo de estrelas são essas? Eu quero muito saber. Será que está no carro de alguém? Será? Pode estar no carro de alguém, assim, escondido? Deixa eu olhar aqui. Não, gente. Parece ter nada. Que pena. Ai, eu queria muito saber. Torçam por mim, gente. Eu preciso muito ganhar. Bora, meninas. Procurar isso logo. Vai procurar onde? Mãe, eu acho que eu encontrei o presente. Aqui? No extintor? Não, mãe. Será que... Cadê? Vê se tem alguma estrela aí dentro. Não tem nenhuma estrela? O que você acha que você encontrou? O que você encontrou? Mãe, será que é o carro do Divertidamente? Que carro do Divertidamente? Cadê? O carro da raiva. O carro da tristeza? O carro da tristeza? Mas seu pai não ia fazer isso? Mãe, o seu pai é doido. O carro da raiva, será? Mas está com a estrela? Não está. O da tristeza? Vê se tem estrela? Não. Não tem estrela. Então não é. Não é. Ai, meu Deus. Vamos procurar mais. O que você achou? É o que, Manu? O que? Será que o presente é esse aqui dentro do carro? Esse pôo? Esse pôo. Tem estrela? Não tem estrela. Ele disse que ela está amarrada. Uma estrela no presente. Embaixo do carro, será? Embaixo. Vem embaixo. Vem embaixo. Vê se tem estrela embaixo. Gente, o estacionamento é muito grande. Pode não ser no estacionamento. Pode ser no outro andar. Vamos procurar no outro andar. Vamos procurar no outro andar. Corre, corre, corre. Manu, eu acho melhor a gente trocar de andar e se separar. Cada uma vai para o andar agora procurar? Sim. Eu vou para o de baixo e para o de cima. Tá bom. Mas olha só. Lembra de uma coisa. Quem achar primeiro que fica com o presente. Tá, eu vou para o presente. Não, eu vou ganhar. Gente, elas vão se separar. Vai cada uma para o andar. Porque o estacionamento é muito grande. O que é isso que Marlon está escondendo no estacionamento? Cada uma vai para um lugar agora. Para onde que elas foram? Cadê elas? Cadê elas? Não estou conseguindo. Manuela está no andar de cima. Lorena está no andar de baixo. Quem será que vence essa competição e consegue ficar com esse presente? Marlon, vamos dar um spoiler do que é o presente para o pessoal? Olha, Fernanda. As pessoas acharem. Não, vou mostrar só para o pessoal. Elas ainda não sabem. Mostra, mostra. Vamos mostrar? Gente, dá um pulo em cima do presente. Vai. Um, dois, três e... Caraca. Gente, olha o que é o presente. Caraca. Quem achar vai ganhar esse carro. Olha que lindo, gente. O carro todos da família terão o direito de usar. Porém, vai ser de quem encontrar primeiro. Vai ser de quem encontrar. Marlon, quem encontrar vai ficar muito feliz. E a outra? Ah, Fernanda. O carro só tem como dar um carro. Dois, eu não tenho como dar. É. A outra vai ficar muito triste, Marlon. Compensação, ela pode andar no carro também de quem ganhar. Ela pode andar no carro, mas não vai ser o carro dela. Ah, fazer o quê? Ah, gente. Quem vocês acham que vai achar o carro? Ele está escondido aqui. Elas não estão nesse andar agora. Elas estão andando o outro andar. Será que vai ser Manuela ou vai ser Lorena, Marlon? Não sei, gente. Acompanha o vídeo aí. Bora ver quem é que vai sair daqui hoje do shopping com o carro. Elas estão lá procurando. Elas continuam procurando cada um, mano, em um andar. Sei de procurar aqui. Não tem nada nesse andar. Então, eu vou pra outro andar do sacerdote, gente. Não acho nada aqui. Então, eu vou pra outro lugar. Gente, eu estou muito curiosa pra saber o que é esse presente. Tomar é uma coisa muito boa, né? Porque se for ruim, eu vou ficar muito triste. Mas, como o meu pai falou, parece ser bem maneiro, né? A gente vai continuar aqui procurando em outro andar pra ver se tem alguma coisa. Eu espero que eu ganhe, Manuela não ganha. Porque eu acho que eu tinha que desenhar. E esse é o certo. Bora. Gente, eu estou muito curiosa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não parece que tem nada aqui. Tem uma horta aqui. Deixa eu ver o que tem aqui, gente. Tem uma horta aqui, tá? Tem alguns matinhos. Será que está por aqui? Não. Essas lixeiras aqui, coloridas. Deixa eu abrir. Eu acho que o presente pode estar nessas lixeiras aqui. Você acha que seu pai escondeu o presente na lata de lixo? Muita casa não vai fazer isso, mãe. Estou sabendo, vai. Então, abre, 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 abre. Ó, lata. Nada. Nada? Eletrônico, eletrônico. Nada. Não está aí também? Aqui também tem nada. Nada? Essa vermelha, garrafa pet, será que está aí dentro? Não. Meu Deus, está difícil. Vidro, vidro. Nada. Que pena. Esse negócio aqui, grandão, vê se está escondido aí dentro. Não tem nada que eu vi. Nada? Nada. Não é possível, meu Deus. A gente precisa achar isso. Gente, será que o presente está escondido aqui nesses carros elétricos? Aqui, ó, carros elétricos. Gente, eu não sei. Será que tem problema de eu mexer? Será que eu vou levar um choque? Gente, será que essa aqui é a estrela que está piscando? Eu acho que encontrei o presente. Será que se eu tocar eu levo choque? Não sei. Ai, gente. Eu tenho dor da minha vida, gente. Então eu não vou fazer isso, não. Vou me arriscar, não. Cadê Manoela? Cadê Manoela? Mãe, eu não sei. A escola está lá embaixo. Ela está procurando lá embaixo? Eu vou me cair de cima, mãe. Vamos procurar aqui agora, então. Vamos, vamos. O que foi? O que é aquilo vermelho lá? Aquilo? Parece seu... Será? Parece seu é uma estrela. Corre. Vamos vencer. Vamos vencer. Mãe! Lurina! Eu achei! Você achou, Lurina! Achou! 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 Eu achei! Achou! Achou! Quem achou? Eu achei o presente primeiro. Não, quem achou primeiro? Foi Lorena. Quem achou primeiro? Eu achei o presente. Mas qual é o presente? Eu não entendi. É a estrela? Eu achei o presente. É o carro. Você ganhou o carro. Esse carro tem de ser meu. Não. Eu não conheço carro, mas ninguém puder esse carro. Não, não. Para, você não é boa. Agora está meu. Não, não. Para, você achou tudo. Não faz isso. A sua irmã achou primeiro. Eu achei o primeiro. Quem achou primeiro? Eu achei o primeiro, gente. Quem achou primeiro? Manoela. Obrigada, não. Você não vai pegar isso. Essa é a primeira do meu carro. É meu. Não, não. Aceita que é meu. Não, Manoela. Foi ela que achou primeiro, Manoela. Foi eu que achei. Ela está estourando. É meu. Aceita que é meu. Gente, fui eu que ganhei. Eu achei. Eu concluí o presente primeiro. Eu achei primeiro. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like. Se inscreve no canal. Porque o homem chegou e foi embora com o meu carro novo. Beijo. Eu não, Manoela. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.